A República Dominicana está em alerta vermelho de máximo perigo. Um aviso para a população sobre a chegada da tempestade Érica, que provoca fortes chuvas e ventos de mais de 100 km por hora. Por onde passa, Érica deixa um rastro de violência com casas destruídas e muitas vítimas. Na pequena ilha de Dominica, no Caribe, foram dezenas de mortos. Em Porto Rico, mais de 150 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Érica segue agora em direção a Cuba, Bahamas e os Estados Unidos, onde pode chegar a partir de domingo. O estado da Flórida adotou planos de emergência e pediu as pessoas para se prepararem para a chegada de Érica. A Céadena é um bilhete O que é isso?